Queridíssimos, o segundo vídeo dessa maratona é uma outra amostra importante do quanto a vida humana no mundo civilizado tem um valor diferenciado em relação aos países atrasados, aos países da perifa do planeta, que os picaretas, de uma maneira a tentar suavizar as palavras, mas não a realidade que se vive aqui, ultimamente tem chamado de países emergentes, emergentes é o cacete, e um campo onde os testes de impacto se provaram muito mais importantes é esse daí, onde foram melhorados com o passar dos anos, os dispositivos de retenção, eu não sei o nome que isso teria em português, mas que tem na parte traseira dos caminhões, para evitar que um automóvel, numa colisão traseira, na maior parte das vezes, sim, fruto da imprudência desse motorista, mas enfim, que esses acidentes provoquem o mínimo possível de danos fatais, o menor número de danos aos ocupantes desses veículos. A coisa começa, você vê que além de termos uma legislação e termos uma parte de desenvolvimento sempre muito atrasada, em 1976, eu não era sequer um projeto dessa coisa velha que sou hoje, os caras já trabalhavam nesse sentido. Então, o primeiro teste consiste, a barcona aí está a 50 por hora e ela vai colidir com a traseira de um caminhão que atende, na época parece aquela maldita resposta que todos os picaretas das montadoras que levam nota zero no Brasil, olha, o nosso veículo atende perfeitamente, sabe aquele papo? Então, qual é a premissa aí? Estava dentro da lei, olha o que vai acontecer. Então, o que é que os caras descobriram? Era necessário o desenvolvimento de estruturas, eu estou apontando aqui na minha tela e vocês não estão vendo, o desenvolvimento de estruturas de retenção, aqui, para que quando o veículo iniciasse esse processo de colisão, o impacto, a energia do impacto fosse absorvida por essa região frontal do automóvel, não causando a penetração na cabine, porque aqui é devastadora, vai embora, vai embora. Agora, um abraço, boa noite. Olha só, era muito pequena a estrutura, aliás, uma música mórbida, horrorosa. Aí, o que é que os caras fizeram? O IHS não se limita a desenvolver os testes em laboratório, os caras criaram uma, vamos chamar aí, vai, de uma defesa reforçada para a absorção do impacto causado por esse veículo a 50 por hora, uma barca praticamente igual a outra. Olha a diferença no carro que vem e bate atrás. Brincadeira? Então, absorveu todo o impacto. Olha só, a cabine, por incrível que possa parecer, os senhores, a cabine permanece quase que intacta. Olha só. Esse é o objetivo. Então, aí, a gente vem para os dias atuais, ao tamanho da jabiraca, Hyundai Hyundai, para a alegria de Nelson Aissum. E, obviamente, qual é o carro que vai para o teste? É o Malibu. Então, olha só. É 35 milhas por hora. 30% impactado. Não vai dar certo. Até porque, esse teste que pega um terço da frente, você vai ver em outras provas mais adiante aqui comigo. Esse teste é o mais devastador de todos. O que pega, como diz o caipira aqui do interior, pega meio de quina, de esgueio. Esse costuma ser o resultado mais terrível. Então, aí, o resultado, se for ver, ele é até mais impactante para as pessoas sensíveis. Ele é até mais impactante do que aquele de 76. Porque, olha só. O boneco, ele bate a cabeça. Olha só. Ele bate a cabeça no caminhão. Então, é absolutamente devastador. Você imagina que, se é um cidadão ali, o que sobra? Terrível. Então, aí, agora, um trailer. A 50 por hora também. Pegando aí, de quina, de esgueio, do lado do motorista. Deu ruim. Nossa senhora. Esse, se for ver, foi até pior. Esse, até o bonequinho tiveram que trocar. A associação de defesa dos dummies certamente processou o IHS por esse teste aí. Porque você vê que a intrusão chega à coluna B. É uma coisa impressionante. Olha só. Devastador. Aí, agora, é o impacto traseiro integral. Olha a diferença. Beleza? Mais ou menos guardadas as devidas proporções, como aquele dos anos 70. não invade a cabine. Olha só. Tudo como manda o figurino. Esse aí pulou sete ondas no ano novo. Então, esse aí, agora, com 50%. Então, pega o lado inteiro do motorista, metade do carro colidindo. também, tudo certo. E, mesmo, eu estou falando aqui tudo certo, você pode prestar atenção que, é claro, que o nível de intrusão é maior. isso é uma lei da física. Você tem uma uma energia de impacto igual numa área menor. Então, a energia tem um espaço menor para se dissipar. Agora, 50 por hora com 30% e ele vai passar no teste. Quer dizer, só até agora, eu acho que é esse o teste que eu havia falado. Já foram seis Malibus destroçados. Aqui é uma mão de obra, aqui é uma desgraça para que um ou dois ou três quando muito, dependendo se é feito o teste do poste, são quando muito três carros para o teste de impacto. Só nesse vídeo aí já foram seis Malibus para o vinagre. Então, qual é a grande diferença que se tem aqui? O dispositivo do caminhão foi alterado, foi reforçado e foi rebaixado. O carro é o mesmo. A velocidade é a mesma. Então, agora ele coloca, olha a diferença. Olha a diferença. inclusive, você vai prestar bem atenção aqui, parece uma bobeira, mas muito mais reforçado, espera aí, que essa é uma mania terrível, muito mais reforçado aqui do que aqui e lateralmente também ele vem um pouco mais e até na altura acredito eu, porque num teste, no teste que dá ruim, ele pega, assim não vai dar, ele pega logo abaixo aqui do, ele pega o farol, isso é um parâmetro importante para a gente saber, e no outro, olha lá, ele está abaixo do farol, então, efetivamente, ele está mais baixo, quanto mais baixo, melhor, ele pega numa posição muito mais favorável para essa absorção, então, volta lá, olha, pegou ali, terrível, invadiu, e no outro não, ele pega embaixo, certo? antes da melhoria, esse é terrível, e aí nós vamos para o teste depois dos melhoramentos, aí não tem jeito, energia muito grande, com pouco dispositivo para absorver, melhorado, é uma batida, uma batida forte, mas, observe aí, a cabine, o habitáculo para os íntimos está intacta, olha só, perfeito, então, de novo, nós temos a comparação, ó, dispositivo fraco, não contém a energia do carro, o dispositivo reforçado, ao reter, salva as vidas, no caso, dos dois ocupantes dianteiros, nesse aí da esquerda, não tem muito o que ser feito, não, ali é desastre absoluto, nossa, esse é impressionante, né, ele corta o carro ao meio, né, porque como não há uma retenção embaixo, ela faz com que o carro seja fatiado ao meio, eu diria, porque houve aí um processo de fatiamento, olha só, você observa que esse aí a carcaça, ela até distorce, ela, com a pancada, olha só, e o que destruiu de Malibu e de bonequinho nesse vídeo é um negócio impressionante, então fica claro aí para todos que me assistem, como é importante que haja teste de impacto para que essas ocasiões sejam evitadas e como que isso é algo que não vem de hoje, é um processo contínuo e evidente, os carros vão mudando, os materiais empregados vão mudando, tanto nos carros quanto aí nos caminhões, por exemplo, e o quanto isso é importante no salvamento de vidas. Até a próxima. Coitados dos bonequinhos, hein? Lamentável. Tchau.